Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Bom dia, está começando o Agrobande com as informações do agronegócio. Confira os destaques dessa edição. Música Casos de mortandade de bicho da seda na região preocupa ser cicultores e autoridades do setor mais uma vez. Deriva de defensivos agrícolas aplicados de forma irregular deve ser a causa. Tem os vídeos e fotos de flagrantes do Agrorec? Olha como que está. Olha a beirada do muro. Olha. Com uma semana mais ensolarada, a colheita da soja avança em toda a região. Hoje tem mais um Agro Repórter, onde você registra e a gente exibe. Já está o produto. Olha lá. Quase um litro ali já. Ali é o néctar. Veja também como está a sequência da Expo Paranavaí, que termina neste domingo. Música E o talento musical da região no Agrobande? Por mim acabou, sempre fingiu, nada sentiu. Bom dia, Amaro. Bom dia para você de casa. A partir de agora o Agrobande para mais de 80 municípios aqui da nossa região norte, noroeste, centro-norte do Paraná. Amaro, a gente começa o programa mostrando um assunto que tem causado preocupação, principalmente nos produtores de seda. É verdade, viu Kleber. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Maringá. Canal 6.1 para a nossa região de Maringá e 15.1 para a região de Paranavaí. É uma preocupação, viu Kleber. A gente conversou com o técnico agrícola do IDR Paraná de Nova Esperança, que é considerada ainda a capital nacional da seda. Tem mais de 100 sericicultores, mais de 100 produtores e muitos foram prejudicados com a deriva de veneno aplicado de uma forma irregular, muitas vezes, que prejudica não só a seda, mas também outras culturas. Vamos acompanhar a entrevista que nós fizemos com ele. Esse é um problema que tem preocupado bastante o setor da sericicultura, novamente aqui na região noroeste, a mortandade dos bichinhos da seda. A gente vai falar com o Walter Olivat, que é do IDR de Nova Esperança e fala sobre essa situação. É preocupante aqui também na região, Walter? É muito preocupante. Eu nunca vi em todo o tempo meu de trabalho tanta deriva igual está acontecendo aqui no momento, aqui em Nova Esperança. Nós temos lagartas de bicho da seda morrendo nos quatro cantos de Nova Esperança, em todo o município. Isso é um grande prejuízo para o produtor, que principalmente é o carro-chefe dele, né? É, sem dúvida. A sericultura, o bicho da seda é bastante sensível, né? Então, qualquer problema com o agrotóxico, ele, se não morrer, ele fica uma lagarta fraca. E chega no final da safra, é onde acontecem os problemas e aí o produtor acaba perdendo toda a criada e toda a sua renda. Quais as medidas estão sendo tomadas? É um problema bastante grave de deriva. A gente vê várias coisas acontecendo, produtores não utilizando as normas necessárias de aplicação de agrotóxico, que é aplicação de acordo com o clima, né? Na parte da manhãzinha, não pode ter vento, isso não está acontecendo. Então, nós tomamos algumas providências, inclusive a minuta dessa lei do município de Nova Esperança, foi colocada hoje na Câmara Municipal, então nós temos parceria com o Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente. Nós vamos banir, então, no caso de Nova Esperança, não cabe a pulverização aérea, porque além da cultura sensível, que é o bicho da seda, nós temos várias outras culturas também que estão sendo danificadas. Além de que o Nova Esperança, a população rural é bastante grande, né? Então, inclusive o ser humano, as pessoas podem estar sendo intoxicadas. E o produtor que for fazer essas pulverizações vai se pedir o mesmo protocolo da agricultura orgânica. Para poder pulverizar, ele vai ter que fazer uma barreira onde tem essas culturas sensíveis, e, por isso, com isso, nós vamos conseguir proteger essas atividades. E agora a gente traz informações sobre a colheita da soja, que está avançando aqui em nossa região. Então, esta semana teve um avanço importante das áreas prontas para colheita, porque desde o final de semana passada, os produtores não saíram do campo, já que a chuva deu uma boa trégua até o início deste fim de semana. Isso aí, Kleber. Nós entramos em contato com o pessoal do IDR Paraná e temos aqui a informação da condição que o tempo teve nesta última semana, a condição boa, fez com que a colheita avançasse. Aí 65%, 70% das áreas colhidas aqui na região de Maringá. De acordo com as informações, inclusive, da CEAB aqui da região, até o último dia 5, Kleber, nós estávamos aí com 37% colhido, com rendimento em torno de 170 sacas por alqueire, Kleber França. Pois é, uma boa média, 170 sacas por alqueire, né? Então, quem conseguiu fazer essa média aí, está de parabéns, vai dar uma boa rentabilidade para os agricultores. Olha, Maria, ainda falando em colheita da safra de soja, durante essa semana eu também planto um pedacinho de soja, e a gente fazendo a colheita ali, de um lado para o outro, acompanhou aí uma situação um tanto quanto preocupante, hein? É a questão das estradas rurais. Eu presenciei aí uma colheitadeira, rapaz, que ela quase tombou ali na estrada 200, Amaro. Vamos acompanhar então. O Kleber gravou lá um trechinho, né? E mostrou, inclusive, a gente vai mostrar aqui na televisão para você. O Kleber fez as imagens, mostrou lá o produtor, preocupado com a colheitadeira atolada. Pessoal, olha como é que está a situação das estradas aqui. Essa aqui é a estrada 200. Você foi passar aqui, Ricardo, e atolou? Sim, cara. Olha só a coisa mais triste, essa estrada que nós temos aqui, prefeito. Não dá atenção para a gente, ó. Fica perdido aqui, ó. Um tempo, perdendo tempo. Na hora da colheita, a soja boa para colher. E olha a situação, pessoal, que está aqui. Essa é a estrada 200. Colheitadeira, rapaz. Atolado na estrada. Atolado na estrada. Olha a situação. Na estrada. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou, como que é a estrada. Aqui sai para... Teve que tirar aqui, pessoal, ó. A escada da máquina. Inchado, o pessoal arrumando aqui, ó. E faz dia que está isso aqui. Eu vou passar por baixo da câmera, da plataforma aqui. E aí, ó. Tudo parado. Essa aqui é a estrada 200. E olha a situação que está a estrada. A gente sabe que choveu bastante, mas não custava a prefeitura jogar um caminhão de cascalho aqui, né? Olha como é que ficou. Essa aqui é a situação da estrada 200, pessoal. Para lá, o trecho está bom. Está vindo o trator puxar lá. Então, a gente viu, ó. Quase tombou essa colheitadeira aqui, ó. O pessoal ia colher ali perto da venda 200. Então, pediu atenção para o prefeito aí. Nas estradas rurais, né? Olha aí. A situação que ficou. Ô, Ricardo. Está vindo o trator agora puxar? Está, está. O Adriano está vindo aí com o trator para ver se nós arrancamos a máquina daqui, né? Aqui não pode ficar, né, Cleber? Tem que trabalhar, tem que colher, cara. Tem cabimento isso aqui. Dano na máquina, pode ter entortado a plataforma. É doente. Aí, então, pessoal. Além do serviço atrasado, aqui do jeito que está chovendo, o produtor não pode perder tempo na roça, né? A gente vê, então, a estrada aí, ó. A situação que está. Né? Olha aí. Beleza, pessoal? Vamos ver o que a prefeitura tem a dizer. Aí, do lado aqui, olha o que o pessoal tem jogado. O lixo também, ó. Então, rapaz, é uma situação complicada que vive o meio rural, os agricultores aqui de Maringá, com estradas cheias de lixo e também a conservação. Não está lá aquelas coisas, não. Como vocês podem ver aí. Agora está chegando o trator aqui, ó. Para tirar a coletadeira aí. Aí, pessoal, a manobra aqui para tirar a coletadeira agora. O duro vai ficar meio perto aqui, ó. A coletadeira do trator, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Atirando. Vai que trabalho, hein? Não é fácil, não, pessoal. Não é fácil para tirar o cabo ali. Pelo jeito, saiu a coletadeira aqui agora. Aí, pessoal, como é que ficou? Tirou a coletadeira aqui, ó. Agora vai ter que ver se não teve avaria no equipamento aqui para continuar a colheita, né? Mas, olha aí, ó. Falou dois caminhões ontem aqui já, pessoal. Agora a coletadeira. Vou pedir para o prefeito faça a manutenção das estradas aí. Beleza? Aí, depois dessa situação, né, Kleber? Nós temos aqui uma informação depois aí da retirada da coletadeira. Uma equipe do município aqui de Maringá, da prefeitura, esteve no local e fez as adequações na estrada 200. O tráfego do local foi normalizado de acordo com as informações, né, Kleber? Isso mesmo, Mário. Fica pertinho ali da nossa propriedade. E eu presenciei depois, até conversei com o pessoal da prefeitura lá. Eles cavaram o buraco lá onde a máquina atolou, jogaram o cascalho, ou seja, fizeram um reparo imediato. Mas é importante que a prefeitura mantenha as estradas em boas condições. Eu lanço aqui até uma... Como é que eu vou dizer pra você, Amaro? Eu lanço até uma proposta pros vereadores. Por que não asfaltar as estradas rurais aqui do município? Por que tem que ser cascalho? Tanta riqueza, tanta produção, tantos impostos que esses agricultores geram pra nossa cidade. Faz igual a Marialva, né? Marialva. Marialva é um exemplo disso aí. A gente tem muitas estradas ali em Marialva que são asfaltadas. Por que não aqui em Maringá, né? Então vamos pensar isso aí. É um desafio aí pros vereadores. Vereador Onivaldo Barris, vereador Bravin, que é ali de Floriano, né? E os demais vereadores também, a própria Cris Lauer, que hoje faz oposição aqui à prefeitura. Por que não lançar isso aí, né, Amaro? Além de muitos outros vereadores. O presidente da Câmara, né? O Manin do Carino, o presidente da Câmara, o Mário Osocawa, né? Então se o pessoal puder olhar esse lado aí, né? Os produtores agradecem. Seria importante, seria muito bom pro produtor rural. O Cleber, agora tem aquele quadro em que os nossos amigos aí de casa, os telespectadores, também participam, já a tradição também aqui, desde o início da pandemia, né? Isso mesmo, Amaro. Quem participa hoje no quadro Agro Repórter, aqui com a gente, é o Roberto Pazian. Roberto Pazian, ele que é ali de Japurá. Então vamos ver aí, ele destilando a famosa cachaça. Ô Cleber, França! Ali, nas horas vagas, a gente destila uma cachaça aqui, ó. Aqui os barril pra colocar o produto, e ali, ali tá a destilação. Temperatura lá, 85, 90 graus. Aí o álcool já tá subindo lá e descendo aqui pela serpentina. esfriando aqui, condensando, e ali, já tá o produto. Olha lá, quase um litro ali já. Ali é o néctar. só o coração. Já foi feito o descarte aqui, e tamo apurando o produto aí. Beleza? Aqui no final vai ficar muito bom. Vamos preparar o produto aí, e beber com moderação. Valeu! Até mais! E agora tem a mensagem da Campos Verdes Síntese AgroScience. Prepare-se para um novo mundo. Mais inovador, com mais tecnologia e produtividade. Bem-vindo ao mundo Síntese AgroScience. Soluções para um novo agro, que promovem proteção, nutrição e resultados. Síntese AgroScience. Uma marca da Campos Verdes. O futuro do agro. Vamos saber agora como fica o clima aqui em nossa região. Será que o pessoal vai continuar plantando milho? Será que vai dar para colher? Vamos então às informações do tempo. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra. Etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra. Porque o trabalho no campo não pode parar. Nem por um minuto. E estamos de volta com o AgroBand, um programa rural feito por quem é do campo. Eu, Kleber França, produtor, apresentador aqui do programa AgroBand, jornalista também, e o companheiro Amaro de Oliveira. Amaro, a gente começa este segundo bloco aqui do programa trazendo informações sobre a Expo Paranavaí. Isso mesmo, Kleber. A Expo Paranavaí, esse evento que está acontecendo desde o final de semana passado, ainda termina neste domingo. Tem lá também curiosidades. A repórter Alexa Marques fez uma reportagem sobre o gado Nelore, essa carne que é muito gostosa. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse gado que está sendo exposto ali na Expo Paranavaí. Você sabia que Paranavaí já foi considerada a capital do gado Nelore? Pois é. E ainda hoje a cidade é referência quando se fala em qualidade dessa raça. Paranavaí já foi a capital do Nelore e é um prazer. A gente está recebendo hoje uma etapa nacional do Nelore em Paranavaí. Hoje tem criador do Paraná inteiro, mais de 150 gado de argola aqui. Isso é importante para a cidade, importante para a feira, 51 anos de feira. Então temos Nelore padrão, Nelore pintado, e receber criadores, que isso é importante estar vindo. E quem vem para a Expo Paranavaí tem a chance de tirar fotos, fazer um carinho e conhecer ainda mais a respeito dessa raça tão premiada que pode ser comprada aqui na feira através dos leilões ou em negociação direta aqui nos estandes. Um espetáculo à parte aqui na Expo Paranavaí durante todas as edições é a parte do gado, gente. Dos bezerrinhos, das vaquinhas, dos bois, esse especificamente que está aqui com os Nelores, que é a carne que a gente geralmente come aí em casa, aquela carne gostosa, suculenta, que está hoje assim, ó, nível máximo de suculência e gostosura e você pode participar aqui, pode relar, pode sentir. Olha só, são todos mansinhos, gente. para você que não tem gado, né, às vezes a gente não tem fazenda, é uma boa oportunidade para a gente ter esse contato mais próximo e o Wagner e Felipe é um dos responsáveis aqui cuidando dos animais para que tudo esteja muito certinho porque o pessoal gosta de vir aqui, né, Wagner? Ah, com certeza, né, Alex? Isso aqui é um espetáculo para as crianças, para todas as idades, né? Nós estamos aqui desde quinta-feira, vamos ficar até domingo e vai ter o julgamento aqui na pia, vamos disputar os campeonatos e vamos para cima, né, com o Nelore. Muito se fala, né, desses campeonatos aqui durante a feira. Explica um pouquinho para o pessoal como é feito esse julgamento. Então, o campeonato é uma competição do Nelore, tem todas as raças, né, e você começa o julgamento dele a partir dos oito meses de idade, dos oito até os três anos. Então, vai todos por categoria, bezerro, disputa com bezerra, novilha com novilha e vaca até macho, bezerro e touro. E o juiz vai buscar o que é de melhor no animal, ele vai buscar as características racial, morfologia e vai procurar o melhor animal para dar o campeão bezerro, o campeão junho menor, o campeão junho maior e até chegar nos grandes campeonatos. E essa aqui da Expo Paranavaí é muito referência no Paraná e em todo o Brasil, né? Ah, com certeza. A gente vem aqui já três, quatro anos seguidos aqui, é uma exposição top demais. É uma das... muitos anos atrás o Nelore foi referência aqui. E agora tem aquele quadro de orientação aqui no programa Agroband. O produtor rural que tem dúvidas sobre direito do agronegócio entra em contato com a gente, envia uma pergunta e os advogados especialistas colaboradores aqui da pauta do programa trazem a resposta. Doutor Henrique Jambinski, tive quebra de safra e a seguradora não está pagando ninguém direito na minha região. Para mim, eles disseram que não vão me indenizar porque minha área deveria ter mais de dois anos de produção de soja e de milho. Tem mais de dois anos que a terra foi aberta e que produz, mas eles não reconhecem e não querem me indenizar. Olá, tudo bem? Olha, seguro no Brasil, o rural, ele ainda engatinha. Vamos lembrar que 10, 12, 15 anos atrás a gente ainda nem falava sobre seguro de renda. O máximo que a gente conseguia contratar no Brasil era um seguro pro agro com muita dificuldade de acompanhamento, caro, e que o máximo que a gente ia conseguir era que o banco fosse indenizado pelo valor do custeio. Então a gente ainda nem falava num seguro que garantisse ao produtor rural um mínimo de renda. Agora a gente já começa a falar, mas o grande fato é que o seguro rural no Brasil ainda é muito mal regulado. Você tem uma série de empresas seguradoras que não existiam ontem e acabaram de aparecer e estão se aventurando no mercado e uma série de seguradoras que existiam ontem e que tiveram que indenizar muita gente e hoje já não estão mais no mercado. É por isso que a primeira questão referente a seguro tem que ser sempre o seguinte. Amigo produtor, antes de realizar um contrato de seguro, sobretudo os de renda rural, é muito importante que você se preocupe com a idoneidade da empresa seguradora. Você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. Em segundo lugar, sempre procure um contrato de seguro onde esteja bastante claro quem é a resseguradora da sua seguradora. Sabe o que isso significa? Você procura a seguradora para ter um contrato de seguro da sua safra. A sua seguradora pode repassar para uma resseguradora que seria o seguro do seguro. Você está duas vezes segurado porque se a sua seguradora não te pagar, a resseguradora vai. Para isso, é muito importante que você tome as informações antes de fazer o contrato de seguro com a seguradora sobre quem é a resseguradora dela. E, no mais, a hora que você faz um contrato de seguro e precisa acionar a seguradora, é muito importante que você produza o máximo de provas possível. Se você pode chamar o seu engenheiro agrônomo, se possível mesmo que acompanhou o projeto, para que ele faça o laudo, filme, faça foto e demonstre as atividades ali, as dificuldades, o problema climatológico, a quebra de safra que você, de fato, está experimentando, produza provas. E mais, se você não tem seu engenheiro agrônomo com muita facilidade no dia a dia, acompanhe o vistoriador da seguradora. Leva seu celular, filma o trabalho dele, pede para ele falar na frente da câmera o que ele está dizendo para você sobre a sua quebra, sobre a sua dificuldade, sobre o problema que a falta de chuva ou o excesso dela ocasionou para você. Porque o que acontece muitas vezes é que vai o vistoriador, vai o perito na propriedade, ele sai informando ao proprietário rural que está tudo certo para ele ser indenizado e, para a surpresa dele, depois, em documento por escrito dos burocratas, vem dizendo que tem falha de talhão ou que aquela terra não poderia ter sido contratado seguro porque não teve nos últimos períodos agrícolas a atividade agrícola correta, esse tipo de situação. O que, inclusive, também não é permitido. Porque a gente deve lembrar que o contrato de seguro se submete ao Código de Defesa do Consumidor. E como ele se submete ao Código de Defesa do Consumidor, a seguradora não pode alegar no momento de indenizar o produtor questões que já eram pré-existentes ao contrato. Então, essa informação de que a terra deveria ter produzido tal tipo de produto nos últimos dois ou três anos antes de contratar não é motivo para se negar um seguro. Porque a seguradora tinha o direito de não aceitar realizar o contrato de seguro por uma situação pré-existente. Mas se ela aceitou, jamais se negar a indenizar por algo nesse sentido. A única questão muito importante é o produtor sempre lembrar. O Código Civil dá apenas um ano para o produtor com problema de safra acionar a seguradora na justiça. Se você percebe que a má vontade por parte da seguradora que você está sendo literalmente enrolado e não vai receber é hora de procurar um advogado agrarista. Tá, então a participação do doutor Henrique Jambinski ele que é os especialistas em agronegócio está sempre pronto a participar a responder as suas dúvidas. Se você tem uma dúvida mande sua pergunta 44998241858 Agora temos o recadinho da AgroSafra. O campo ganhou mais um grande aliado AgroSafra etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas com serviço exclusivo de busca e transporte de motores AgroSafra porque o trabalho no campo não pode parar nem por um minuto. E a AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira número 2938 além da retífica de motores oferece diversos outros tipos de serviços principalmente para você que tem veículo a diesel quem fala com a gente é o seu Vilmar lá da AgroSafra. A AgroSafra com experiência no ramo de mais de 40 anos no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotas blocos veículo 15 agora resolvemos investir em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor para o cliente que vai trazer mais uma facilidade para o cliente seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade equipamento de ponta e com profissionais gabaritados para executar esse tipo de serviço. É isso aí Kleber como o Vilmar acabou de falar a gente está com todo o material para melhor atender nossos clientes e você que tem um veículo a diesel está com dúvida está fumaciando está gastando seja lá um Jeep Compass um carro utilitário seja o Amarok uma Hilux um S10 ou seja um caminhão até a linha Volvo Scania a linha FH da Volvo a gente está mexendo também veículo agrícola as máquinas agrícolas trator colhedeira colhedora de cana a gente está trabalhando com todo esse material compramos máquinas para melhor atender aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo e o fundamental tratar bem nossos clientes fazer com que eles se sintam em casa fazer com que saiam satisfeitos perfeito? então qualquer dúvida é só estar entrando em contato com a Grossafra a gente vai estar indo até você prestando suporte prestando socorro também com serviço de chicote que é importante falar dê um defeito no chicote do teu veículo está com a luz acendendo a gente tem um aparelho para passar diagnosticar esse defeito e corrigir para você perfeito? Kleber França agora tem aquele quadro em que os nossos telespectadores participam enviando fotos e vídeos e tem curiosidade curiosidade o pessoal participa sempre envia para a gente aqui é o quadro AgroHack e bora para mais um AgroHack em a trilhadeira de Vagem Verde filmada pelo amigo Magnus Rodrigues a chuva em São Luís de Marialva olha Cleber olha a chuva daqui de hoje de São Luís olha como que está olha a beirada do muro olha e o muro é furado para vazão de água e não está vencendo agora é quatro e pouco da tarde olha só até no salão está escura a água olha o Ademir da Sociedade Rural de Maringá mandou as imagens dos bois e olha o AgroBand rasgando fronteiras você vê aí a colheita da soja em Naranjito Itapuá no Paraguai fica a 200 quilômetros da fronteira de Foz do Iguaçu quem mandou essas imagens para a gente foi o Nilson Stenmetz tem também as imagens do Ivan de Uniflor na dissecação da soja olha a soja no ponto de colheita situação do soja aqui da fazenda bem deitado mas bem carregado e está difícil para coer bem deitado olha aí está dando 190 sacos por alquete não consegue coer região de Uniflor pela do rio Pirapó aqui é soja é um mar de soja e também no plantio do milho está passando um pouco da velocidade e o aparelho já acusa é muita área para plantar e lá vem o tembão de novo olha o azulzão lá no fundão tchau obrigado este é o centenário e o centenário jiquitibá oponente e resistente está aqui resistindo o passar dos anos esse foi o vídeo enviado pelo Ricardo Jorge de Jussara para encerrar este vídeo feito pela Fabiana da Chácara Castellari esse aí é o Tiago se divertindo com o pai Cláudio Leme quando o pai comprou o trator e a carretinha a intenção era carregar o Tiago mas o negócio aí está meio ao contrário né e para participar do Agro Rec é muito fácil só mandar uma foto ou um vídeo de preferência com o celular deitado o número é 44998241858 agora Kleber França vamos saber dos preços dos produtos agrícolas produtor rural você que acompanha a gente sempre saiba como está a cotação ou a média da semana e olha só a interdição de um trecho da BR-277 tem ocasionado a baixa no preço da soja o presidente da FAEP Age de Meneghete explica nós estamos tendo esse ano na coleta uma dificuldade de fruturas que é o clima está chovendo muito então tem regiões que está sendo colhido soja com alta humildade então precisa ir para os secadores para fazer a secagem e evidentemente que aquela logística que o próprio Mato Grosso Goiás Mato Grosso do Sul para o interior de São Paulo Mandau Paranaguá é evidente que estamos viando já para o Porto de Santos nós temos aqui no Paraná cooperativas que estão dizendo a produção que estão colhendo para o Porto de São Francisco e Santa Catarina então essa inabilidade administrativa está custando caro para a sociedade do Paraná porque sem estrada é aquilo que eu volto a dizer uma vida não tem preço e isso está acontecendo por falta de gestão A FAEP o posicionamento que tem de se entender e temos de pensar que as diferenças políticas ela era até o dia da eleição e agora nós precisamos trabalhar para o Paraná e para o Brasil da melhor alternativa que tiver e temos o risco que nós estamos vivendo de ver na verdade uma sensação alarmante nós temos por exemplo traders que já estão mandando carga aquilo que era produzido no Paraná para embarcar pelo Porto de Santos sem aquilo que a gente falou já que está indo para São Francisco então isso está sendo um trabalho essa falta um trabalho contra a economia do Paraná A gente vai falar agora da Campos Verdes Máquinas Agiva uma empresa tradicional aqui de Maringá tem credibilidade o produtor rural já conhece nós temos aqui a mensagem para você Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural hoje a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado como Plant Center KF Plantadeiras Tratores Agrale ProSolos Magno Jet Implemaster entre outras possuímos lojas em Maringá Engenheiro Beltrão Nova Londrina Santa Fé e agora em Marialva Paraná Campos Verdes Máquinas Agiva caminhando sempre ao lado do homem do campo Falou em peças de qualidade falou em Campos Verdes Máquinas Agiva em vários municípios aqui da região dá uma passadinha lá e fala com o pessoal da Campos Verdes Máquinas Agiva que faz parte do grupo Campos Verdes e agora o Amaro conversa com o assessor de negócios agro da região noroeste do Paraná o Gabriel de Jesus que está na Expo Paranavaí 2023 E a Sicreddex também está participando desta feira importante aqui na região noroeste que é a Expo Paranavaí com o seu stand fazendo atendimento ao produtor rural ao associado falando em associado estamos aqui com o assessor aqui para a região noroeste da Sicredde o Gabriel de Jesus como que está o trabalho de vocês aqui durante toda essa semana e durante a feira Essa semana está bem corrida aqui na feira preparando tudo para melhor atender nossos associados os nossos parceiros que estão presentes aqui na feira então a gente está fazendo esse trabalho aqui preparando um stand lindo pronto para receber todos O evento já termina nesse final de semana e vocês fazem aqui o atendimento ao associado aquele que vem aqui visitar os stands e também dá uma passadinha aqui através do relacionamento que vocês sempre tem aqui é mais um ponto Isso, correto O nosso stand ele é montado para receber todos os nossos associados parceiros aqui da região de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná Assim, para fecharmos negócios, conversar e também o nosso stand é montado aqui para o nosso relacionamento com a comunidade Nós, o Sicreddex a gente preza muito pela questão de relacionamento com a comunidade o relacionamento de estar presente com a comunidade tanto em todas essas exposições agropecuárias quanto em ações sociais tudo dentro da comunidade embasada E como tem sido o seu trabalho o trabalho da Sicreddex nessa região forte que é a região de Paranavaí O nosso trabalho aqui na regional Paranavaí é muito bom é uma regional que abraçou mesmo o cooperativismo abraçou o Sicredde hoje a gente temos muitos cooperados aqui na região onde a gente tem além de cooperados são parceiros nossos então a gente tem um relacionamento muito bom na noroeste O cooperatismo é forte então em várias regiões aqui também a gente tem as culturas predominantes aqui principalmente a gente fala de agro porque nós estamos numa feira agropecuária questão do boi a questão da laranja da mandioca é forte a região Sim, correto aqui na nossa região mas vamos falar um pouco mais regionalizado aqui em Paranavaí é quase uma capital da laranja onde tem a laranja tem a bovinocultura de leite tem mandioca tem bovinocultura tem a bovinocultura de corte onde aqui o Sicredde também atua em todas essas áreas com crédito rural crédito direcionado a todos os agricultores e produtores E quem participa com a gente agora aqui do Agroband é o Clóvis Pontes com aquelas histórias das andanças dele pelo Brasil afora sobre o café é o café em pauta Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um café em pauta no Agroband hoje eu estou direto aqui do meu escritório e eu queria agradecer o pessoal que acompanha o programa que tem visto o Agroband muito obrigado viu e a nossa história hoje ela aconteceu no Rio de Janeiro na cidade maravilhosa mais precisamente um dos lugares mais visitados hoje no Rio que é o Museu do Amanhã fica ali na Praça Amauá de frente para Ponte Rio Niterói é um lugar muito bonito aí o restaurante que nós visitamos e tem uma cafeteria ele é muito famoso lá é o Fazenda Culinária esse restaurante o que chamou atenção na época quando nós almoçamos para tomar um café é que em todas as mesas do restaurante da cafeteria havia um pé de abuticaba e na época o pé estava produzindo e para mim era novidade olha que eu viajo o país inteiro mas para mim era novidade aquilo me chamou atenção e era muito bonito por sinal aí eu não resisti inclusive roubei uma jabuticaba e tudo certo mas me chamou atenção porque realmente na época para mim era novidade hoje a gente já tem alguns lugares que usam esse tipo de paisagismo mas para mim na época chamou muito a atenção e era realmente muito bonito aí só para efeito de curiosidade já que o assunto é jabuticaba a maior produtora do fruto no mundo é a fazenda jabuticabal em Aparecida de Goiânia ali no distrito de Nova Fátima para quem vai de Goiás para o Tocantins eles tem mais de 40 mil pés de jabuticaba e é um lugar muito bonito pode ser visitado e tem a vinícola também na fazenda então para quem gosta de história e gosta de jabuticaba o Museu da Manhã o restaurante Fazenda Culinária é uma opção e a fazenda Jabuticabal e a Aparecida de Goiânia também tá bom nós vamos continuar contando muita história por aqui vamos contar talvez mais uma ou duas do Rio de Janeiro e depois nós vamos partir o Café em Pauta vai para outras regiões e você vai conhecer outras histórias de lugares muito interessantes por esse país tá bom Café em Pauta fica por aqui um abraço para você até domingo que vem Amaro e assim a gente vai encerrando mais um programa mas antes de ir embora a gente vai deixar uma atração aí para o pessoal uma cantora que é a revelação aqui em Maringá é verdade a gente tem sempre o programa depois que é o programa do Lobo o Caldeirão mas aqui no Agrovante também tem música aí a gente deixa a atração é o esquenta aqui para o Caldeirão já é verdade um grande abraço a todos obrigado ao Cid Marniel pelos trabalhos pelas imagens pela produção a você amigo telespectador até semana que vem tchau tchau vamos lá com a Duda grande abraço para você de casa fiquem todos com Deus tchau tchau que ninguém responde que ninguém responde te vejo infeliz você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou sempre fingiu nada sentiu na hora de amar eu vejo o sol se afastando o gozão monte igual você que se escondeu de mim não sei porquê um amor que era tão grande foi ficando assim você deve estar com medo de contar e seu amor por mim acabou sempre fingiu nada sentiu na hora de amar a gente sente quando tudo acabou quando o encanto da paixão sumiu o sentimento que só meu coração descobriu você deve estar com medo de contar e seu amor por mim acabou sempre fingiu nada sentiu na hora de amar tem medo de contar e seu amor e seu amor por mim acabou e seu amor por mim acabou sempre fingiu nada sentiu na hora de amar e seu amor e seu amor e seu amor e seu amor e seu amor